Ei, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! No vídeo de hoje você vai conferir mais uma deliciosa receita, prática, simples, fácil e muito deliciosa. Mas antes, quero convidar você, que não é inscrito ou inscrita, a clicar agora mesmo no botão inscreva-se aqui embaixo, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal em primeira mão e, claro, já deixar o seu joinha nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais. Não se esqueça também de me seguir no Instagram, está aí à esquerda da sua tela, tá bom? Está à esquerda do seu vídeo, então me siga no Instagram para não perder nenhuma novidade que rola aqui no canal em primeira mão. Bem, confira agora a receita de hoje. Você quer aprender a fazer essa deliciosa receita de polenta na tábua? Hum, que delícia, não é mesmo? Então, é simples. Você vai clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, onde vai ter a quantidade de ingredientes necessários e o modo de preparo passo a passo bem explicadinho para você. Então não perca mais tempo e clique agora mesmo no primeiro link da descrição desse vídeo e confira a receita completa dessa deliciosa polenta na tábua. Se possível, fique em casa. Fiquemos todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraços e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho